Olá, sou a Mariana da Mimoteca. Hoje estou aqui para falar com você sobre amigurumi. Mas, como assim? É o seguinte, eu tenho percebido que muita gente tem procurado e já sabe fazer crochê, mas nunca fez amigurumi. Então, eu vou dar pra você algumas dicas de como fazer, alguns pontos básicos, como que ele é feito, o que que é o amigurumi, o que que tem que ser feito de uma forma, o que que é diferente do crochê que você está acostumado a fazer, né? Vou mostrar pra você algumas peças, né? Que vocês, eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar várias dicas sobre a técnica, sobre agulhas, sobre o material usado, sobre acabamentos. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal pra você entender o que que é o amigurumi e o que que você pode fazer pro seu ficar bem legal. Espero que você goste! Primeiro, eu vou falar pra vocês o que é amigurumi. Amigurumi, amigurumi, alguns falam amigurumi, outros amigurumi, é uma técnica japonesa de crochê. Ami significa, entre várias outras coisas naquela língua japonesa lá, esse malha, tricô, e gurumi, não é gurumi não, a palavra nuigurumi significa bicho de pelúcia. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, é bicho de pelúcia feito de crochê, de malha, de tricô, né? E lógico que, a partir daí, a nossa imaginação voa e a gente vai intentando tudo. Então, eu digo que hoje, o amigurumi é tudo aquilo que a gente recheia feito de crochê, em 3D, porque é macinho, né? É como se fosse um bichinho de pelúcia e a ideia é essa. Agora, vou falar de algumas dicas especiais pra você. Vamos começar, então. Eu vou falar do básico do amigurumi. Nós começamos as peças, na maioria das vezes, com um anelzinho mágico. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pezinho dessa boneca, um anel mágico. O bracinho dela, um anel mágico. Aqui eu vou subindo. Olha esse cachorrinho. A perninha, comecei com o anel mágico. O bracinho, comecei com o anel mágico. O corpinho dele, com o anel mágico. Então, o anel mágico, ele é utilizado muito. E aqui no meu canal, já tem um vídeo específico de anel mágico. Então, não vou entrar nesse detalhe. A gente começa com o anelzinho mágico. E outra coisa que é importante dizer pra quem não conhece ainda, é que no amigurumi, a gente tece em espiral. O que que é isso? Normalmente, quando as pessoas faziam crochê, ou fazem esse crochê redondo, tem o hábito de fechar com um ponto baixíssimo e fazer uma correntinha pra poder iniciar. Dessa forma, também funciona. Existem alguns projetos em amigurumi que trabalham dessa forma, mas eu não gosto de trabalhar assim. Então, em todos os meus projetos, a gente tece em espiral. Ou seja, cheguei aqui no final da carreira, eu vou entrar no meu próximo ponto e vou começar a carreira seguinte. Por isso, é muito importante que você sempre marque o primeiro ponto da carreira. Senão, você não vai saber onde você começou e onde você terminou a carreira. Então, vou mostrar pra vocês como eu marco. Olha, eu fiz o meu primeiro ponto, e eu vou marcar esse pontinho logo debaixo da agulha. Olha, o pontinho que eu fiz. Então, eu sempre vou marcar o primeiro ponto da minha carreira. Aqui é uma carreira. Um, dois, três, quatro. Eu vou iniciar a minha quinta carreira. Eu vou dar a volta aqui rapidinho, e na hora que eu chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês como que a gente troca o marcador. Olha, estou chegando aqui no final, ó. Vou fazer meu último ponto, que no caso dessa carreirinha aqui é um aumento. Então, eu tenho, como eu marquei o primeiro ponto da carreira, eu tenho que fazer até o ponto que antecede meu marcador. Então, aqui, olha, eu completei a minha carreira. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse marcador pra fazer a sexta carreira. Tirei o marcador, faço o meu primeiro ponto onde o marcador estava, e marco novamente, olha. A argolinha não conta. Eu marco esse logo abaixo da argolinha. Existem outras maneiras de marcar, né? Não precisa necessariamente usar um marcador como esse. Eu posso usar um marcador, eu posso usar um clips, eu posso usar uma linha. E eu, usando a linha, é uma técnica muito legal pra quem tá iniciando. Porque quando eu uso a linha, eu vou simplesmente passando ela de uma carreira pra outra. Então, eu consigo identificar todo o caminho dela. Ou seja, se eu erro, na hora de eu desmanchar, na hora que eu for desmanchar, eu sei exatamente onde eu terminei em cada carreira. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra marcar com linha, tá? Então, aqui, eu fiz o primeiro ponto, pus o marcador. No caso, eu vou trocar o marcador por uma linha. Pega uma linha de uma cor bem diferente da que você tá tecendo pra facilitar. Então, olha, eu enfio a agulha onde estava o pontinho, onde estava o marcador, né? E naquele lugar onde estava o marcador, eu ponho uma linha, olha. Aqui. Passei uma linha amarela exatamente onde estava o marcador. Agora, eu vou dar uma voltinha inteira pra ver como que a gente vai passar a linha, né? O marcador, no caso aqui, a linha pra próxima carreira, tá? Aí, eu vou passar rapidinho e volto aqui com vocês. Aqui, ó. Cheguei no meu último pontinho. Eu cheguei no meu último ponto porque, olha, se você for ver, é aqui onde está o meu marcador. É o primeiro ponto da carreira anterior. Então, o que que eu vou fazer? Minha linha tá aqui pra frente, eu vou passar a minha linha para trás, ó. Passar a minha linha para trás, e vou entrar com a minha agulha no pontinho onde está o marcador, ó. E vou fazer o meu primeiro ponto. Se você observar, olha, a minha linha amarelinha, ela já ficou no primeiro ponto da carreira. Eu vou fazer algumas carreiras seguidas aqui, só pra você ver como que o marcador vai andar, tá? Olha, cheguei ao final da carreira seguinte. Então, vou fazer meu último ponto aqui, que no caso é um aumento. E olha aqui, ele tá lá pra baixo, mas o marcador tá nesse ponto. Aí, o que que eu vou fazer? Minha linha tá lá pra trás. Eu vou pegar minha linha amarela e vou trazer ela pra frente. E vou fazer, ó, vou fazer o meu ponto onde está o marcador. Ele tá lá pra baixo, mas olha, observe que é esse ponto aqui, ó, onde está meu marcador. Tá vendo? Então, eu vou seguindo com essa linha, seguindo com essa linha aqui pra cima. Então, já deu pra poder andar aqui um pouquinho, fazer algumas carreiras pra você entender a marcação com a linha. Então, olha, eu já fiz a primeira carreira, ó, o primeiro ponto desta carreira aqui. Agora, eu vou desmanchar um pouquinho pra você entender qual que é uma das vantagens de marcar com a linha. Eu estou na minha... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estou na minha décima carreira. E cheguei, contei os meus pontos e vi que eu errei. Então, eu vou ter que desmanchar. Só que eu não sei em qual das carreiras que eu vou desmanchar. Até onde eu vou ter que desmanchar. Então, por isso a linha é boa. Olha, desmanchar é bom, né? Vai rapidinho. Olha, eu vou desmanchar essa carreira. Eu não preciso ficar olhando. Eu sei, olha, exatamente onde ela vai terminar, ó. Aqui. Pronto, aqui é o ponto da minha... o primeiro ponto da minha carreira. Tá vendo? Porque é onde estava o marcador. Aí, eu vou desmanchar mais uma pra você ver, ó. Aqui não estava errado, não. Só tô mostrando pra vocês a vantagem do marcador. Então, olha aqui. Estou chegando, chegando. Aqui, pronto, cheguei. Aqui é o primeiro ponto da minha carreira. Onde está o marcador. Viu? Essa é a vantagem de marcar com a linha. Então, eu falei em contar. Então, uma outra dica que eu vou dar é a contagem. Eu sempre gosto de dizer que você deve contar no final de cada carreira. Porque se você errar, você não tem que desmanchar um tantão. Então, eu vou te mostrar aqui como conta. Que às vezes as pessoas têm dificuldade pra contar. A gente tem o lado direito e o lado avesso do trabalho. Uma outra dica que eu falo pra vocês é a seguinte. A gente, sempre que a gente está tecendo, é comum, às vezes, a pessoa virar o trabalho e começar a entrar com a agulha pra cá. Então, sempre... Uma outra dica. Antes de eu falar com vocês da contagem. Uma outra dica é, sempre você vai tecer para o lado esquerdo, ou seja, o sentido anti-horário, entrando com a agulha do lado direito do trabalho. Por isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o que é direito e o que é avesso. O lado direito é aquele lado que forma estes gominhos aqui, olha. Tá vendo? Eu consigo contar facilmente. Agora, do lado avesso, olha como fica mais bagunçado. Ele tem essas linhas aqui, ó. E, normalmente, é onde está o seu fio do anel mágico. Esse daqui é o avesso, esse daqui é o direito. Então, vou ensinar a vocês como conta. Já disse que é do lado direito. E eu vou contar cada gominho desse aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa correntinha não conta. Essa correntinha faz parte da minha oitava carreira. Então, agora, eu estou iniciando a minha nona carreira. Olha, aqui é o começo, tá vendo? Que se eu tivesse meu marcador vindo aqui até embaixo, ele vai fazendo a tendência do crochê fazer uma curvinha pra esse lado. Gente, lembrando que tudo que eu estou falando aqui é para destro. Tecer do lado, né? Do sentido anti-horário. Porque o canhoto, ele tece pro outro lado, né? Pro sentido horário. Mas as outras dicas valem pros dois, tá? Então, eu contei as carreiras. Procure contar sempre que você for contar. Longe desse... Do lugar da emenda. Pra não se confundir. Vira o trabalho e conta aqui, ó. Vira o trabalho e conta desse lado pra você ver o número de carreiras. E a contagem dos pontos também é importante. Então, olha. Essa que tá na argolinha não conta. Eu vou contar começando deste daqui, ó. Tá dando pra ver? Tá. Então, eu vou contar aqui, ó. Cada coraçãozinho desse aqui é um, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Cheguei aqui no final, olha. Meu último pontinho é este. Este ponto aqui, olha. Ele não conta. Por quê? Este ponto, olha aqui. Se eu puxo a minha argolinha pra cá, é aquele daqui que eu já contei. Então, eu vou começar contando aqui e vou até aqui. E a dica que eu disse é sempre que você terminar uma carreira, conte. Porque se tiver errado, você não vai ter que desmanchar muita coisa. Outra informação importante do amigurumi. Normalmente, nós trabalhamos com múltiplos de seis. Se você vai ver, a maioria dos trabalhos é múltiplo de seis. Então, o amigurumi é pura matemática. A gente vai crescendo, neste caso, dessa peça em múltiplos de seis. Então, a primeira é seis, doze, dezoito, vinte e quatro. E eu sempre vou fazer, se for crescer redondinho, um e um aumento, dois e um aumento, três e um aumento, quatro e um aumento, cinco e um aumento. E assim eu vou. Eu vou repetir quantas vezes forem os múltiplos. Por exemplo, eu vou fazer um e um aumento seis vezes. Depois, dois e um aumento seis vezes. Três e um aumento seis vezes. Se eu for crescer em múltiplo de cinco, um e um aumento cinco vezes. Dois e um aumento cinco vezes. Qual a diferença do múltiplo de cinco, de seis, de sete? Normalmente, o múltiplo de cinco, ele dá uma curvatura boa pra gente trabalhar. Quando você quer fazer uma coisa mais plana, um mimo mais plano, por exemplo, com uma base de uma cesta, que é aquele curve menos, você vai trabalhar em múltiplos de sete. E quanto menor, menor os múltiplos, né? Se for múltiplo de cinco, múltiplo... Mais ele vai incumbucar, sim. Mais ele vai ficar redondinho. Então, a quantidade de pontos dos múltiplos de seis, ou de cinco, ou de sete, que você vai trabalhar, vai depender da peça que você quer formar. Vou dar um exemplo pra você. Olha aqui. O que vai formar isso daqui, olha, é a quantidade de pontos que eu tenho na carreira, e depois eu vou diminuindo. Então, para fazer as formas, eu vou crescer. Cresci, cresci, aqui seis, doze, dezoito, aqui talvez eu tenha ido até vinte e quatro. Aí, eu vou fazer algumas carreirinhas iguais de vinte e quatro. Depois, eu começo a diminuir. Então, o amigurumi nada mais é do que aumentos e diminuições nos locais específicos pra você fazer uma forma, né? Então, aqui, olha. Eu fiz aqui, fui aumentando, diminuindo pra poder chegar aqui. A mesma coisa dessa cabecinha, olha aqui. Eu, Cris, fui aumentando. Cheguei aqui, fiz um pouquinho reto, depois eu aumentei, e aqui eu comecei a diminuir. Então, os aumentos e diminuições é que vão fazer as formas do amigurumi. Continuando, falando sobre os aumentos e diminuições, né, pra gente formar uma peça. Observe esse pezinho, olha, tá vendo? Que ele é mais gordinho aqui na frente, e aqui ele é mais reto. Nesse caso, os aumentos e as diminuições, eles não podem ser distribuídos igualmente no pezinho. Eles têm que ser distribuídos de forma que aqui na frente fique mais gordinho. Então, vamos lá. Eu vou crescer aqui, vou crescendo as carreiras. Na hora de diminuir, olha, eu diminuo só na frente, não diminuo atrás. Então, ele vai fazer esse movimento e aqui ele continua reto. Então, é soltar a imaginação, fazer conta, muita conta, pra você conseguir criar os seus mimos. E isso aí é que é o gostoso. Claro que pegar uma receitinha linda, bem feita, é muito legal também. Não é só a criação, não. Eu gosto de criar, acho legal, mas demanda muito tempo e tem muita coisa linda e maravilhosa já pronta no mercado, né? Então, às vezes a gente compra as receitas, às vezes a gente se inspira em alguma receita linda. Quando você tiver a liberdade, você vai conseguir ir criando os seus mimos e vai ver que é bem gostoso também. Uma outra dica legal é que algumas pessoas me perguntam. Como eu faço pra diminuir o tamanho do mimo? Como eu faço pra aumentar? Bem, a gente não consegue diminuir exatamente na proporção. Por exemplo, vou tirar dois pontos no braço, vou tirar dois pontos na perna, vou... Então, você teria que refazer uma receita. Mas existe uma ideia e uma possibilidade que é utilizar um material diferente. Por exemplo, esse daqui foi feito, esse daqui foi feito no... na linha para tapete, na lã, né? E essa daqui e esse daqui foi feito no amigurumi. É exatamente a mesma receita. Olha o tamanho de um e o tamanho do outro. Então, você pode fazer um papai e um filhinho, uma mamãe e uma filhinha, usando só material diferente. Eu uso um material aqui e outro material aqui. Outra dica que vou dar para vocês em relação ao amigurumi. Ou seja, qualquer trabalho que a gente faz é acabamento. Então, vou falar rapidamente algumas coisas aqui que fazem a diferença. Olha, por exemplo, o arremate. Tem um vídeo aqui específico que eu ensino o arremate sem degrau. Tá vendo? Minimiza aquele degrauzinho. Que forma? Olha, aqui foi feito um arremate sem degrau. E aqui foi feito um arremate com degrau. Tá vendo? Aqui eu simplesmente troco de cor. Aqui, nesse caso, deixa eu ver aqui na mãozinha também, foi feito um arremate sem degrau. Olha aqui. Ele desce o degrauzinho aqui, olha. Porém, ele não dá aquela sensação. Ele desce uma rampa, não desce um degrau, né? Ele não dá aquela sensação. Aqui foi feito com degrau, tá vendo? Olha a diferença daqui pra aqui. Olha. Aqui, olha, a gente não identifica muito. Aqui, a gente identifica o degrau. Esse é uma dica de acabamento. A outra dica que eu vou dar aqui pra vocês é sobre o nó. A gente sempre tem que se preocupar se a peça vai soltar ou não, né? Então, por exemplo, esse coraçãozinho. Eu terminei ele aqui. Eu não vou simplesmente dar um nozinho aqui e cortar. Eu já dei o nó. Então, olha, eu vou enfiar essa linha pra longe. Sempre, no caso do coração, sem puxar muito pra não perder a pontinha. Eu vou enfiar lá pra longe de onde eu terminei. Vou dar um nozinho. Enfio pra dentro. Levo pra mais longe ainda e corto. Eu vou cortar aqui, olha. Então, o que que aconteceu? Eu terminei aqui e dei um nó. Vim pra cá, dei outro nó. Fui pra lá e cortei. Então, a chance dessa linha voltar e fazer esse caminho todo e soltar é muito pequena. Então, acabamento é uma coisa super importante. Uma outra coisa que eu gosto de mostrar também é quando a gente troca de cor. Aqui eu vou fazer uma troca de cor, mas a troca de cor simples, que dá o degrauzinho. Só pra mostrar uma coisa pra vocês que, às vezes, as pessoas me perguntam. Ah, mas eu não sei abraçar a linha, não sei esconder. Às vezes, existem alguns trabalhos que a gente vai precisar deixar o avesso à vista. Por exemplo, uma saia de uma boneca, né? Uma capa. E se eu preciso mudar de cor e não quero deixar aquele monte de fio aparecendo, eu vou fazer a mudança de cor simples aqui, né? Faço o meu ponto e completo com o ponto seguinte. E para poder esconder essas duas linhas que vão ficar aqui, eu abraço a minha linha. O que que é isso? Eu entro no meu próximo ponto normal, só que eu pego, olha, eu dou a laçada passando por baixo das outras duas linhas que ficaram lá, olha. Laço, aí eu completo meu ponto. Aí, as linhas já vão ficando presas aqui, ó. Entro, passo por baixo das duas linhas e abraço. Prendo, passo por baixo das duas linhas e aí eu vou abraçando essa linha aqui, ó. Vou mostrar pra você. Tá vendo? Ninguém tá vendo. Onde estão as outras linhas? As duas linhas que estão aqui, olha. Isso vale também quando eu quero, olha, fiz um pouquinho de amarelo. Aí, eu quero voltar pro rosa, o meu rosa, ele já estará no lugarzinho pronto pra eu recomeçar a tecer, ó. Aí, eu vou pegar. Entro no ponto, passo por baixo das duas linhas, laço o meu amarelinho e vou pegar o meu rosa, ó. Aí, peguei o meu rosa, voltei pra ele. Agora, eu entro, passo debaixo de todas as linhas, laço o meu rosa e continuo tecendo. Vou virar atrás pra você ver, ó. Aqui, tá vendo? Não aparece. Tá todo mundo aqui na frente. E esse aqui, eu posso cortar, porque ele já andou até esse tantão aqui, não vai soltar de jeito nenhum. Então, aí, ficou a dica de abraçar a linha. Olha, e a última e muito importante também dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte. É sobre o ponto que a gente usa pra poder tecer. Todo mundo, quando tá começando a fazer amigurumi, tem muita dificuldade em fazer um ponto homogêneo. E o que faz o seu trabalho ficar bonito é justamente o ponto homogêneo, ou seja, ele ser e ficar igualzinho do início ao fim. Isso não é fácil, não. É com a prática que você vai conseguir. Só que eu falo que você não pode adequar, mudar o seu ponto. Você tem que adequar a sua agulha ao seu ponto. Por quê? Porque se você começar a tecer, Ah, meu ponto tá muito apertado, eu tenho que alargar meu ponto. Aí, eu vou alargar meu ponto. Se eu alargo meu ponto, meu ponto é o ponto apertado. Mas eu tô alargando na hora que eu estiver vendo a televisão, na hora que eu estiver conversando, na hora que eu estiver distraída, eu vou apertar meu ponto de novo. E seu trabalho vai continuar sendo, não sendo homogêneo. Então, se seu ponto está apertado, aumente o número da sua agulha. Se você está achando que seu ponto está largo, diminua o número da sua agulha. Até que você consiga chegar em um ponto que esteja agradável pra você tecer, e que ao encher, você não deixe os buraquinhos aparecer. É muito comum você demorar um pouquinho até achar o seu ponto. Principalmente pra quem está começando. Porque no começo você tá aprendendo, você está tenso, né? Às vezes faz de um jeito, faz de outro. Então, o seu primeiro trabalho, não se aborreça se ele não ficar bem legal. Você, com o tempo, você vai descobrir o seu ponto. E assim que você estiver tranquilo com o seu ponto, se você quiser aumentar ou diminuir, você mude a agulha. Tá bom? Essa é uma dica bem legal. Então, acho que é isso. Eu acho que com essas dicas aí, pra você que está começando a entrar nesse mundo do amigurumi, vai te ajudar bastante. Mesmo você que já sabe fazer crochê, eu sei que quando vai pegar pra poder fazer uma boneca, é diferente. Mas você que nunca fez crochê na vida, procura aqui no canal que eu ensino a pegar na agulha desde o nozinho inicial. Entra nesse mundo que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, curte, inscreva-se no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui pra você. Coloca também algum comentário, porque os comentários são legais pra gente saber como que tá indo, pra poder melhorar e atender ao máximo o que vocês esperam. Até a próxima! E você que nunca fez crochê, procure aí no meu canal... Ensino do início ao fim, do início... Ah, meu Deus, me perdi. Vamos lá! De novo, vou concentrada e agora vai sair. Amém! Amém! Obrigado.